Tem música, tem teatro, tem dança, é uma riqueza muito grande de conteúdo. A Joalim traz a trajetória dela no filme, ela traz toda a potência da cultura guaraní. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Identidade Paraná. No programa de hoje vamos conhecer o Mon na Escola, uma versão reformulada e virtual do projeto Mon para Educadores. Vamos falar também da tradição em um bate-papo pra lá de especial com a diretora Jéssica Quadros sobre o protagonismo das mulheres que mantém viva as culturas tradicionais e populares paranaenses. E mais, a recém-lançada plataforma de streaming Paranacultura que dá voz à produção cultural do nosso estado. Vem com a gente, o Identidade Paraná está no ar. Já começamos com novidades. O Museu Oscar Niemeyer lançou o programa Mon na Escola, criado para atender professores do ensino público e privado, alunos de licenciatura e outros profissionais da área de mediação cultural. A atividade é uma versão reformulada e virtual do tradicional Mon para Educadores. Mon na Escola é uma reformulação do tradicional Mon para Educadores, e ele procura atender professores de ensino público e privado, alunos de licenciatura, mediadores e educadores de outros espaços culturais que tenham interesse em aprender mais e descobrir mais sobre as exposições em cartaz no museu. Os encontros são mensais, gratuitos, e contarão com a presença de um convidado ou uma convidada, seja ela curadora, curador, artista, pesquisador, e abrirá um diálogo com os participantes do encontro. Para participar, você precisa acessar as redes sociais do museu e lá você encontrará informações de inscrição, enfim, as informações necessárias sobre o encontro. A plataforma Paraná Cultura já está disponível. A iniciativa busca dar voz à produção cultural em um dos momentos mais desafiadores do setor. Com a distância de apenas um clique na internet, é possível ter acesso à plataforma Paraná Cultura. Lá estão disponíveis diferentes conteúdos que foram produzidos durante a pandemia, período em que as atividades culturais foram muito afetadas. A plataforma deu espaço para projetos viabilizados pela Lei Aldir Blanc e editais de fomento do Estado. Temos podcasts, tem e-books, tem conteúdo literário, tem música, tem teatro, tem dança. É uma riqueza muito grande de conteúdo. Além do que foi produzido pelos artistas, pelas fazedoras e fazedores de cultura do nosso Estado, tem um material do que foi produzido pelos nossos equipamentos. Então, tem a valsa do apartamento, que foi feito pelo Teatro Guaíra, tem os concertos da orquestra, tem o material do Museu Paranaense, que está com uma programação incrível, do Museu Oscar Niemeyer, Museu da Imagem e do Som, a nossa biblioteca também tem material riquíssimo, nosso Museu de Arte Contemporânea, tudo que foi produzido pelos equipamentos do Estado estão lá. E a produção artística desse período de isolamento da classe cultural. A iniciativa também dá voz à produção cultural e proporciona a quem acessa um passeio pela cultura paranaense, tão rica e plural. Quando a nossa programação é presencial, você vai assistir um espetáculo de fandango no litoral, e é quem está no litoral naquele momento. Mas hoje você pode acessar isso estando no oeste do Estado. Então, essa possibilidade que a plataforma proporciona de você entender a cultura, o que foi produzido no Paraná como um todo, isso é, para mim, uma das maiores riquezas da plataforma. A Paranacultura foi criada através de uma parceria com a Superintendência Geral da Cultura e a Celepar, a Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná. A plataforma de streaming foi pensada de uma maneira que seja muito fácil acessá-la, afinal, são milhares de conteúdos disponíveis. Eles sugerem aqui por diferentes categorias, teatro, dança, literatura, ou então pelo seu humor. Tem para rir, para chorar, para ver com calma, e agora, nas férias de julho, tem boas opções para as crianças se entreterem com qualidade. A plataforma é bem simples, né, e o bacana é que ela tem acesso gratuito a todo o seu conteúdo. Então, acessando lá o paranacultura.pr.gov.br, já na sua página inicial, ela fica bem fácil de navegar, tem os menus bem simples, com conteúdo para todas as idades. E olha que curioso, você já imaginou ter uma orquestra no seu quintal? Os moradores de Cascavel estão tendo esta oportunidade. A Orquestra Sinfônica da cidade está com o projeto OSC Delivery, que leva música, leveza e arte aos condomínios. Linda iniciativa. Parabéns aos envolvidos. E nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, um bate-papo com a diretora Jéssica Quadros, que está aqui com a gente, sobre as produções que destacam o papel das mulheres em manter viva a cultura paranaense. Não saia daí! Dois documentários que integram o projeto Guiança, tratam do protagonismo de mulheres que mantêm viva a cultura tradicional e popular paranaense. A iniciativa foi realizada com recursos do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal da Capital e do Ministério do Turismo. Sobre esse assunto, nós conversamos com a diretora dos trabalhos, Jéssica Quadros. Olá, Jéssica! Muito bem-vinda ao Identidade Paraná. Olá, agradeço o convite por estar aqui com você. Para começar, eu queria que você falasse o que te motivou a esta temática, a pesquisar a cultura popular. Bem, a motivação vem de um lado pessoal e profissional, né? Acredito que essa necessidade de escuta das histórias das mulheres da minha família moveu também um pouco desse trabalho. E eu busquei essas narrativas nas culturas tradicionais, nas comunidades tradicionais aqui do Paraná. Então, é uma narrativa que se encontra com a narrativa de muitas outras pessoas, que a gente tem em comum, similaridades, enfrentamentos, motivações. Então, esse é o principal motivo de estar fazendo esse trabalho, de trazer a voz dessas mulheres em evidência e também o nome delas, né? A gente conhecer, saber quem são, onde vivem, o que fazem e por que fazem. Na primeira obra, né? Vamos destacar aí, você traz a cultura indígena, né? Por uma protagonista, que é uma cacique de uma tribo de Paranaguá, né? Isso. A Juliana Queretiu é cacique da Tecoá, Taquatã, lá localizada na Ilha da Cotinha, em Paranaguá. O primeiro lugar, né, ocupado pelos colonizadores aqui, historicamente. Então, ele tem uma força, já traz no seu espaço, no seu território, né? Essa força ancestral, essa força histórica. E a Juliana Queretiu é da etnia Bia Guarani. A gente já realiza alguns trabalhos há alguns anos, então, por essa relação de proximidade, ela foi a primeira protagonista que abriu esse trabalho. Tem duas palavras que são bem importantes, que a gente sempre fala também, que tem o re-te, né, que é o corpo, e e-te, que é o espiritual. Os mais velhos sempre falam que só a forma de você falar, né? A gente fala que a fala, ela tem espírito, né? A voz, ela tem espírito. A Ju, além de trazer a trajetória dela no filme, ela traz toda a potência da cultura Guarani, né? Todas as mulheres, sua família, e isso, naturalmente, vem pelo relato dela, né? Então, a gente já percebe a essência, a força das mulheres, né? Do repasse dos conhecimentos e da manutenção das tradições. A gente tem muito a aprender com essas protagonistas e com a cultura Guarani também. Essa relação com a ancestralidade, o contato com a terra, a preservação, né? Essa dinâmica toda. Você traz isso tudo no documentário, né? Isso, tá? Tudo tá relacionado intensicamente, né? Os saberes têm uma relação muito forte com as vivências corporais, com as vivências artísticas, com os trabalhos manuais, com a alimentação, né? Com os espaços de convívio comunitário. Então, todos esses valores estão muito presentes, estão muito fortes e estão inseparáveis, assim, dentro de uma tradição, né? De uma cultura tradicional, de uma cultura popular. A preservação dessa temática indígena já é algo que está presente na tua obra, né? Você já tem trabalhos anteriores que trazem isso, né? Isso. O primeiro documentário realizado pela Cantarim, e eu atuei na produção executiva e na idealização, foi o Essa Terra Não Vai Terminar, que foi realizado na ilha da Cotinga mesmo, mas no Atecoá Pindotã, que é uma outra aldeia que tem ali na ilha. Então, ela foi realizada e ele trazia, ele traz, né? A voz dos pajés, principalmente, e no modo de viver indígena. Muito bacana. Jéssica, eu vou te pedir um momentinho, uma licença, porque a gente vai para um rápido intervalo, e na volta a gente vai falar ainda sobre o outro documentário, que trata do fandango. É um instante só. Fique com a gente. E de volta, a gente segue o bate-papo com a diretora Jéssica Quadros sobre produções que destacam o papel das mulheres em manter viva a cultura paranaense. No bloco anterior, a gente destacou o protagonismo feminino indígena guarani. E o outro documentário faz parte do projeto Guiança, é Midi, e trata da valorização da cultura em especial, o fandango paranaense, com a trajetória da tia Midi, reconhecida internacionalmente. Jéssica, fala um pouco para a gente desse trabalho. Então, a Cremildes Ferreira Bara, a dona Midi, ela é uma grande mobilizadora de ações culturais, socioambientais aqui em Curitiba, em diferentes frentes, religiosas, culturais e sociais também. E ela tem um trabalho pioneiro na divulgação e difusão do fandango paranaense no exterior, inclusive. Então, ela é a segunda protagonista, que é participante desse documentário, e a gente traz as memórias dela. Ela tem 83 anos, e mais de 53 anos em luta pela valorização da cultura paranaense. Importante valorizar e resgatar essa história do fandango, tão popular, e que muita gente acaba não conhecendo para que isso não se perca, né? Exatamente. As culturas, os saberes populares, eles estão, aos poucos, sendo inseridos mais na sociedade urbana, né? Eles têm essa permanência, essa força no seu território, mas é extremamente importante a gente, aqui dentro do espaço urbano, estar atento a todos esses valores que carregam para um bem viver, né? Para uma convivência comunitária, o respeito entre o outro é fundamental. Jéssica, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do esquema de produção, né? Como foi o processo de produção desses dois documentários, então eles foram aprovados em dezembro do ano passado, e a pré-produção começou em janeiro desse ano. A gente teve um tempo muito curto, né? De produção para trabalhos audiovisuais, que exigem uma demanda de estrutura, uma demanda de foto de produção bastante intensa, então, para a gente, foi bastante desafiadora. O projeto de guiança era para ser um filme, a gente acabou desdobrando nesses dois primeiros filmes, né? A gente ainda vai executar com outras protagonistas de outras comunidades, de outras culturas, então, para a gente, foi uma vivência, uma experiência bastante intensa, ainda mais por ser um trabalho artístico, não era só documental, não é só jornalístico, institucional, mas a gente trouxe esse caráter poético para a narrativa dessas mulheres, né? Criando esse espaço acolhedor de convite à escuta. Esse papel importante que o documentário tem, né? De resgatar, não só de retratar, mas também de causar essa reflexão, nessa dimensão até ativista, se a gente pensar no aspecto de preservação, né? Dessas culturas. Exatamente, esse registro é muito importante, né? Ainda mais com essa globalização, com esses processos de desenvolvimento de midiáticos que acabam interferindo na rotina do repasse dos saberes da tradição oral. Então, a gente traz esse formato no audiovisual no repasse de uma tradição oral, né? Que é um patrimônio imaterial, como o fandango e como a cultura indígena. Eu imagino que esse processo de produção te trouxe muitas reflexões e também leva muitas reflexões para o nosso público, né? O que você, na verdade, acha que isso instiga, né? Essas duas obras instigam no público a parar para pensar e refletir? Eu acredito que esses trabalhos recuperem, né? Essa memória que pode estar se perdendo dentro das histórias pessoais, dentro das histórias sociais. Então, a gente traz à tona, né? Traz brilho, traz luz para essas memórias que devem ser repassadas, retomadas, porque elas carregam esses valores ancestrais, né? Carregam valores de resistência de um povo, de identidade cultural. E também, na esfera de gênero, a gente também percebe, identifica alguns enfrentamentos, algumas motivações, né? Que também estão presentes na estrutura social das mulheres em geral. Então, a gente acaba se identificando com a fala, o reconhecimento que elas têm, de como cada uma se vê e reconhece o valor dos seus saberes. É muito interessante essas colocações. E isso também faz com que a gente despece para o alto olhar, né? O poder da nossa fala, dos nossos conhecimentos, os lugares que a gente deve ocupar para falar e esse preparo do espaço para serem ouvidas. Outra questão muito importante é você resgatar esse protagonismo feminino, né? Exatamente. É trazer essa visibilidade, né? Trazer essa escuta necessária, trazer esses espaços, uma reflexão, né? Sobre esses lugares, sobre esses territórios. Você tem uma empresa dedicada a outros trabalhos que também trazem à tona essa questão da cultura popular, né? Outros trabalhos também permeiam a sua trajetória. Isso. A Cantarim Cultural, ela tem seis anos de atividade já, em publicações de livros, produções audiovisuais, produção de festivais com foco na cultura tradicional. Então, a gente tem já um trabalho, bastante trabalho realizado em Paranaguá. A gente tem o Festival Canto Paquentar, que é realizado em Curitiba, que faz um intercâmbio com as culturas de outros estados brasileiros, como o tambor de crioula, o boi. Então, a gente busca, no Canto Paquentar, trazer todas essas culturas do Brasil mesmo, né? E esse trabalho do Guiança, que prevê continuidade também. Jéssica, esses documentários ficaram exibidos no Cine Passeio, aqui na capital, e você agora deve levar ele para participar de festivais, né? Isso mesmo. Agora ele vai entrar nesse circuito de festivais no próximo ano, e alguns espaços específicos, né? De televisivo. Então, a gente vai anunciar através dos nossos canais, das mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. O pessoal pode ficar de olho, então, para saber os próximos passos aí, né? Falando em próximos passos, você tem uma expectativa de algum novo trabalho que trate dessa temática já em andamento? A gente tem a pesquisa, né? Esse trabalho envolve muita pesquisa, de estar nas comunidades, conhecendo essas mestras, né? As mestras são as referências, né? Dentro de uma comunidade, como a Juca Eretiu é para a cultura de Aguarani, como a Amide é na comunidade aqui de Coitiba, né? A Amide vem de uma família numerosa, da família que tem muitos artistas, tem o compositor Lápis, tem o pianista Lalo, o baterista Juca, a corista Didi, então, é uma família numerosa e ela tem um amplo reconhecimento, né? Do seu entorno. Então, a gente está pesquisando, a gente está com essas pesquisas, a gente está vivenciando, porque para conhecer essas mulheres, elas não estão em registro de livros, né? Elas não têm esses registros formais, assim, do nome delas. Então, é isso que a gente está, a gente está indo atrás do nome dessas mulheres para mostrar, né? Para apresentar elas para o mundo, para a gente retomar e despertar esses sentimentos de identificação e de compartilhamento. Tá certo. Jéssica, parabéns pela iniciativa, eu te agradeço demais a participação aqui no Identidade Paraná. Obrigada. E o ID fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no YouTube da TV Paranaturismo e acompanhar também os bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho